O Tocantins é o estado líder na região norte quando o assunto é potencial de geração de energia solar. Mas ainda tem muito o que ser explorado. Na capital, por exemplo, de cada 100 imóveis, apenas 3 usam essa energia. Há um ano, seu José Américo investiu 25 mil reais em um sistema de energia solar para a casa dele, onde moram 4 pessoas. A conta passou de 700 reais mensais para pouco mais de 50 reais. Economia sempre cai bem. Primeiro para baixar o custo, né? E também acho que é uma forma também de ajudar o meio ambiente também, né? A energia solar é considerada amiga do meio ambiente porque não degrada e nem desmata para ser produzida. Bastam placas e muito sol, coisa que aliás no Tocantins se tem de sobra. O Tocantins é o estado da região norte do país que tem as melhores condições para produzir energia solar. Ainda assim, um estudo recente realizado em Palmas mostrou que só 3% da energia consumida aqui na capital tem o sol como fonte de produção. Apesar do alto potencial, ainda há um longo caminho a percorrer. O Tocantins ainda está em 22º lugar no ranking nacional de sistemas de pequeno porte e está em 9º lugar no ranking nacional para sistemas de grande porte. Então o estado ainda tem um trabalho importante para avançar. Um levantamento mostrou que a região sudeste do Tocantins é a que apresenta maior radiação solar, mas que é possível produzir energia solar em qualquer parte do estado o ano todo. Incentivos fiscais devem atrair usinas. A primeira já foi instalada. Nós temos uma empresa que está instalada entre Miracim e Miranorte, a primeira usina fotovoltaica do estado de Tocantins, com geração de capacidade de mais de 5 megawatts, aqui para a produção de energia através de placas solares. Então isso já mostra as empresas dando início a esse trabalho, já mostra todo o interesse nesse segmento. Já para o consumidor, seja residencial ou empresarial, muitas vezes o fator que pesa na escolha de um sistema como esse é o preço. Os valores variam de acordo com o tamanho do projeto. Dá para começar com cerca de 10 mil reais. No caso de uma família de quatro pessoas, que paga entre 500 e 800 reais de energia por mês, seria necessário um investimento de 20 a 30 mil reais para suprir esse consumo. Esse proprietário de uma empresa que vende e instala placas solares, diz que o mercado está em expansão. As vendas cresceram 400% em um ano. Sobre o preço, ele explica que dá para negociar. Existem linhas de financiamento e de consórcio até, em que o valor da tua parcela desse financiamento fica muito parecido com o da tua conta de energia. Então você sai de uma dívida eterna com a concessionária e passa para adquirir um patrimônio. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.